O filósofo australiano Peter Singer tornou-se conhecido como um dos mais ativos defensores dos direitos dos animais após a publicação de Libertação Animal, em 1975. Singer adota uma abordagem utilitarista à ética, seguindo a tradição desenvolvida pelo inglês Jeremy Bentham no final do século XVIII. O utilitarismo nos convida a julgar o valor moral de um ato por suas consequências. Para Bentham, o modo de fazer isso é calculando a soma de prazer ou dor que resulta de nossas ações, como numa equação matemática. O utilitarismo de Singer é baseado no que ele se refere como uma consideração igual de interesses. Dor, ele diz, é dor, seja a sua, a minha ou de qualquer outra pessoa. O âmbito no qual animais não humanos podem sentir dor é o âmbito no qual devemos levar seus interesses em consideração quando tomamos decisões que afetam as suas vidas, abstendo-nos de atividades que causem tal dor. No entanto, como todo utilitarista, Singer aplica o princípio da máxima felicidade possível, que diz que devemos tomar decisões que resultem na máxima felicidade possível para o máximo de pessoas possível. Singer ressalta que nunca disse que experimentos com animais são injustificáveis. Mas, exatamente, ele apenas afirma que devemos julgar as ações por suas consequências. E os interesses dos animais contam entre essas consequências. Eles são parte da equação. Pensar não dói.